Gostou, né, dessa caricatura? Leonardo Salles. Pô, vamos pedir pra ele fazer uma caricatura, tu? Pô, se ele deixar igual você tá, vamos virar muso, né? Aliás, vamos mandar um abraço pro Vitor Oliveira, que é o designer social media aí, que trabalha com o Vidão Tempão. O Robson Hutz, artista plástico desses quadros maravilhosos. E o garotinho do Mengão, aqui a comunidade. Cristo Redentor. São Jorge. São Jorge. É só arte fantástica do Robson Hutz. Mandar um grande abraço também para o Kibe, que ele é o barbeiro oficial do Flamengo. Corta o cabelo do Vidal também. Tá deixando o cabelo do Bruno Henrique maneiro pra caramba, hein, maluco? Pô, cabelo do Bruno Henrique mudou, você viu? Pô, tá melhor, tá melhor. A gente corta cabelo e faz a barba toda semana, cara. Então eu vou juntar a coisa do cara da caricatura, já com o Kibe. Com o Kibe. Vai já dar uma melhorada. Exato. É toda semana, é igual jogador. Tem jogo hoje? Fiz a barba e cortei o cabelo ontem, ó. Tem o Daniel Rengber também, que é um parceiro, designer. Não tem como um projeto desse você fazer sozinho. Tem que ter um time forte, tem que ter uma equipe como o próprio Stefano, o gringo, que é meu parceiro de ano já, Stefano Loi, Andréia Gata. A gente tem que ter um diferencial, né, pô? É verdade. Disseram até que o convidado aqui já leva o quadro, né? Então... No momento, leva a canequinha. Porra, é. A moral, olha o homem. Vê essa canequinha do cara do tal. Espetáculo. Se eu chegar na sacaneca aqui, ó. Chegar na sacaneca, na bilheteria... Porra, você... Você vira só se torçando. Não paga mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.